Olá, a Embrapa AgroSilvio Pastoril promoverá mais dois módulos da capacitação continuada de técnicos em integração, lavoura, pecuária e floresta e agricultura com baixa emissão de carbono. Quem vai nos falar melhor agora sobre esse evento é o chefe de transferência de tecnologia da Embrapa AgroSilvio Pastoril, Dr. Flávio Vurck. Flávio, o que será apresentado, como é que será essa capacitação, quais são os dias e aonde acontecerá? Pois bem, as capacitações serão no dia 30, módulo 9, e 31, módulo 10. Nós vamos trabalhar então no módulo 9, no dia 30, nós vamos falar um pouquinho do plano ABC+, as nuances, as diferenças do plano ABC+, em relação ao antigo plano ABC. Para isso está vindo o representante do MAPA, Dr. Osmano, para falar sobre isso. Depois nós vamos trabalhar em cima das tecnologias do plano ABC. Então no primeiro dia, no dia 30, vamos trabalhar sobre sistema de plantio direto, vamos trabalhar sobre florestas plantadas, vamos trabalhar sobre recuperação de pastagem degradada, fixação biológica de nitrogênio, saúde do solo e ainda tratamento de dejetos animais. Já no dia 31, nós vamos trabalhar especificamente sobre sistemas integrados. Então nós vamos falar sobre o ILPF, componente florestal, componente animal, componente agrícola dentro do ILPF. Vamos falar sobre integração lavoura-pecuária e vamos falar sobre o SARF, sistemas agroflorestais. E para fechar o evento, nós vamos trazer um convidado do banco, um representante, um técnico do banco, para falar sobre as nuances, as dificuldades para elaborar os projetos de crédito do plano ABC. Então nós vamos trazer um especialista do Banco do Brasil e ainda outros representantes dos outros bancos que trabalham com o plano ABC para tirar as dúvidas dos técnicos. O principal público desses dois módulos são os projetistas, são aqueles técnicos que fazem os projetos do plano ABC. Então eles estão convidados para estar participando, o curso é gratuito. E a oportunidade de estar junto com os analistas do banco para tirar as dúvidas, para ver as nuances, o que entra, o que não entra, tudo isso vai ser discutido aí, principalmente no segundo dia. Você falou 30 e 31 agora é de agosto, portanto, na semana que vem. Na próxima semana, exatamente. E o evento será aqui na vitrine tecnológica do Centro de Pesquisa. O evento será aqui no nosso auditório principal, é gratuito. O público focado são os técnicos, projetistas, mas também todo técnico que trabalha com o agronegócio, que interessa pelo tema da integração laboral-pecuária e essa tecnologia do ABC, estão convidados. Nós temos aí vagas para 80 técnicos, as inscrições já estão abertas. Basta entrar no site da Embrapa Água Civil Pastoril para fazer a sua inscrição. Importante dizer que para fazer a inscrição você tem que estar inscrito na plataforma Embrapa, então se você não tiver o seu login, a sua senha na plataforma Embrapa, se inscreve primeiro na plataforma Embrapa, depois sai e entra para fazer a inscrição nos cursos. Como são dois módulos, são duas inscrições. Inscrição para o dia 30 e também uma inscrição para o dia 31. Portanto, fica aí o convite, a extensão do convite para quem quiser participar, mesmo com número limitado de participantes. De participantes. Entre 80 e 100 pessoas nós estaremos atendendo aí na próxima semana, terça-feira dia 30 e quarta-feira dia 31. Ok, Flávio, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Nós que agradecemos e obrigado mais uma vez pelo apoio do Vida Rural MT. Acabei de conversar com o doutor Flávio Vlurk, pesquisador da Embrapa, Agro Silvio Pastoril e chefe de transferência de tecnologia. De Sinop, Mato Grosso, para o Vida Rural MT. De Sinop, Mato Grosso, para o Vida Rural MT.